Eu escuto minha oração Eu escuto e abri o coração Clamando por ti, Jesus Os sofrimentos estão demais do meu coração Vem ajudar, Senhor Também enxoca as minhas lágrimas Real é consolar-me, meu Senhor Eu sei que tu que desiste Tu és o pai dos órfãos, Senhor Eu sei que desiste Também tu és o marido das viúvas Mais sofrimento está demais, meu Jesus Porquê? Mais sofrimento está demais, meu Jesus Porquê? Eu escuto minha oração Eu escuto minha oração Você me criou pela sua imagem Para que eu não possa sofrer Estou cansada com essa situação Papai, me ajuda, meu Senhor Você me ajuda, meu Senhor Me ajuda, meu Senhor Eu escuto minha oração 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 Legenda Adriana Zanotto